traz as atualizações sobre esse trágico acidente na zona sul da cidade onde a missionária acabou sendo atropelada Betinho Nascimento, é com você Betinho Tribuna Livre Olá Bruno, muito bom dia pra você, bom dia pra toda Paraíba obviamente a gente dá bom dia porque é questão de educação até respeitando quem está em casa acompanhando a gente agora mas é um caso de mais um crime de trânsito e mais uma morte no trânsito aqui de uma pessoa caso esse que a gente abriu o nosso programa de hoje pra trazer informações, mostrar umas imagens aí deste atropelamento gravíssimo e a vítima Marlene Pinheiro, 62 anos, morrendo no local eu estou aqui no Colina Jussu, em frente à igreja a igreja está em reforma, era uma casa foi alugada justamente pra que aqui funcionasse o templo a congregação onde inclusive a dona Marlene, a vítima de 62 anos frequentava, ela vinha pra cá inclusive ontem teve um culto aqui de manhã ela estava no culto, bastante animada, cantando e saiu aqui deste local, foi caminhando as informações que a gente recebeu inclusive é de que ofereceram carona a ela e ela, muito saudável inclusive, disse não, vou caminhando mesmo, vou encontrar com meu marido saiu caminhando e lamentavelmente este fato, este atropelamento aconteceu o corpo dela já está aqui ontem à noite o corpo dela foi trazido aqui pra este local já está na igreja daqui a pouco, sete horas, começa um culto um culto pra velar o corpo da vítima onde as pessoas, familiares, amigos frequentadores também da igreja conheciam bastante a dona Marlene dona Marlene, vão estar aqui também pra este momento de despedida e o corpo será levado para o cemitério do Cristo Redentor onde acontecerá o sepultamento dona Marlene, que inclusive recentemente estava muito feliz realizou aqui na igreja um culto de agradecimento porque conseguiu a aposentadoria lutou bastante pela aposentadoria no final do ano passado tinha recebido o primeiro salário e agora iria para o segundo salário de aposentadoria estava muito feliz, muito animada com tudo isso com tudo isso, grata inclusive muito a Deus por tudo que vinha acontecendo mas infelizmente essa questão do motorista que inclusive foi comprovado através do exame do etnômetro que ele estava alcoolizado o próprio advogado dele afirmou que ele estava alcoolizado ingerido bebida alcoólica e foi dirigir acabou atropelando e matando a dona Marlene aqui no Colinas do Sul então a gente está acompanhando essa situação daqui a pouco o pessoal começa a chegar familiares e amigos o pastor aqui da igreja também que vai ministrar o culto de hoje de manhã o culto de despedida o culto de velório da dona Marlene aqui na igreja o corpo chegou ontem à noite já está aqui no local para que daqui a pouquinho de sete às nove horas aconteça este culto para velar o corpo dela e ela será levada o corpo será levado aí para o cemitério do Cristo Redentor a previsão é justamente esse horário nove nove e meia para que aconteça aí o sepultamento desta mulher e claro que é mais um caso de trânsito que acontece aqui em Jopensô que a gente vai seguir acompanhando trazendo informações para o povo de casa e também sabendo inclusive o resultado de audiência de custódia o que é que vai acontecer com a investigação acerca do motorista quais os próximos passos acerca da investigação deste caso gravíssimo eu volto contigo pela tua participação agora daqui a pouco traz a atualização sobre esse caso doutor Farnese chegou agora